Top TN Gasper É também Mas o lindo mais bonito do É do Brasil, né? É não, tá bem? É bonito, mas Eu prefiro ir na quadrangular, pessoal É lindo demais Não é porque eu sou o quadrangular, não Mas é lindo demais assim Tá ok aí, querido? Pronto? Mas vai ter que ser informal Ô, machinha Vamos tocar informal Bora, o lindo da cruzada informal Fala pra você, irmão Vai ser informal E você vai saculejar aí Em nome de Jesus Vamo lá! Simba! Mas tem que ser da palma, irmão Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! A vitória pela cruz A morte pode separar O Evangelho a anunciar O Evangelho guardando lá De Deus o nosso eterno O pecador salva o pecador Para que seja a profissão Como é também a sua dor Qual é o preço a minha missão Você conviveu É batizar o rei Do céu que há pra nos levar E o Evangelho já vem por sempre Vamos lá Vamos lá Vamos sem nos levantar Com todo o Brasil A pegar sem descansar Nosso Rei de Ti Vamos nos levantar Com todo o Brasil Todos somos nós Vamos nos levantar Com o prazer Com o Deus A morte A morte pode separar O Evangelho a anunciar O Evangelho guardando lá Que Deus o nosso eterno camisa Com o Pai Para que seja a profissão Cora fazer a sua dor, porque não é sua e a prisão Você pode ter que bater o mar, o céu virá pra nos levar E comer, 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 comer E comer, 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 comer